Disfarce pequeno, cabelo julgando Tudo de grife, trajado de Nike Os pirata das faltas, o rei das rodovias Que gera notícia por data e nem o bate Trampo com o 7, mas nem na Record Nascemos 13, mas não foi na Band Não mando Zeca, gosto dos meleca Em cima do foguete, tô chique elegante Nas rodovias, nós é um pesadelo Em SP, só Rossi brasileiro Traceiro 900, hoje é salseiro Procedimento, pera lá, parceiro Põe pra cuspe fogo, foguete e a peça Garagem dos dracos, tá tipo um argesto Montamos um stock de tag de esporte As que não aguentam corte, ponto explode Olha os mandrake, de novo nativa Trombamos a espinha, inocente da tira Se alguém for pego, eu já avisei Vai pagar a coca durante um mês Landão teve doce, jogamos na chapa Tentra brudar sova, essa nem se fala Agora a MT, que na X e tenera Vem pra mão dos dracos, caiu na mão certa Domingão com o sol, tem passada de nave Pantanal do mal com a tito e com o rap Faz uso do cambole, trabalha bastante Se eu quisesse, paixinha, nasce do monte Entra nos becos, nós desce escasa Trova de frete, S na cara Tenta brigar, mas não pra arrumar nada Labirinto City, quintal de casa Pega, pega, deu bolete Nós passou até no set Pela N9, Rukan Três menor numa GS Pode puxar nas matérias Quem que é o stock da favela Sem retroviso e sem filtro Se tá sem placa, é zero E pra que a administração Se nós já nasce o cordão Tipo Nina pra Vanel Desde menor toco os canhão Frente alto e frente baixo Multistrado, carenada Nós não vai ligar pra nada Veio pra nossa mãe chapa E frente alto e frente baixo Multistrado, carenada Nós não vai ligar pra nada Veio pra nossa mãe chapa E olha os mantra que de novo na ativa Trombamos a espinha inocente da tira Se alguém for pego eu já avisei Vai pagar a coca durante um mês Olha os mantra que de novo na ativa Trombamos a espinha inocente da tira Se alguém for pego eu já avisei Vai pagar a coca durante um mês Se alguém for pego eu já avisei Vai pagar a coca durante um mês Procedimento cê já sabe né Dentro da favela cada um sabe sua cota Se foi pego vai pagar a coca Essa é a parada e a lei dos mantra que Só se liga Tchau 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 Tchau